Pessoal, esse é o começo, é com duas motos, toda vez que eu assisto ao vivo, dá o pulo na barriga para essas motos vão trombar na manhã. Pessoal, esse é o começo. Agora, são três malucos! Pessoal, esse é o começo, é o começo, é o começo, é o começo. Pessoal, esse é o começo, é o começo, é o começo, é o começo, é o começo. E essa segunda parte agora com três motos, ainda mais frio na barriga ainda, fantástico, é sempre legal assistir. Pessoal, esse é o começo, é o começo. Pessoal! 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 Aplausos